E então, aquele é o Boeing 777-200ER, que eu embarcarei daqui a 23 minutos com destino a Amsterdã, na Holanda, e depois com destino a Kiev, na Ucrânia, olha o bebezão, Boeing 777-200ER, caramba, gigante, da KLM, K-L-M, Asia, Asia, yes, ah, let's go. E aqui nós temos uma outra visão do Boeing 777-200ER, da KLM, K-L-M, oh, que show. Yes. 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 Vamos lá. 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 E aí, estou aqui na frente do aeroporto de Amsterdã. Vamos lá. 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 lá. Vamos 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 lá. E vamos lá. Vamos lá.